Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games! Tem um joguinho novo super divertido lá no meu site! Quer saber como chega bem rápido no meu site de jogos? É só clicar aqui galerinha! Olha só! Legal hein! Vamos aqui em estratégia E nesse joguinho aqui É só esperar carregar Esse jogo novo que eu coloquei pra vocês É muito divertido galerinha! Não só tem essa missão Tem outras missões desse joguinho super divertido E eu vou colocar todas aqui Ok galerinha? Vamos jogar essa aqui porque eu achei muito legal E agora é só dar um zoom Ajusta a tela E agora é só dar um play galerinha Olha só galerinha! Que joguinho super divertido! E aqui estão as medalhas Cada final diferente é um negócio desse aqui Tô vendo aí que legal galerinha? Vamos apertar aqui em play Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo que legal galerinha 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 Vamos embarcar em play galerinha Vamos embarcar numa missão super legal Deixa eu escolher aqui Posso entrar por aqui Por aqui também Vou tentar por aqui Olha só galerinha Vamos tentar entrar nesse avião Deixa eu ver qual é que eu vou escolher Cadê? Vou primeiro de C4 Será que eu vou acertar? Será que eu vou acertar? Será que eu vou acertar? Caraca gente! Haha! A missão falhou! Deixa eu ver... Esse aqui! Vamos jogar esse ácido! Caraca gente! Haha! Falhou a missão! Deixa eu ver... Esse aqui! Caraca! Me dei mal! Ah galerinha! Só tá faltando esse aqui! Agora vai dar certo! Agora vai dar certo! Ei! Bom trabalho aí! Ah! Então provavelmente devemos procurar algo criminoso Algo que podemos usar para provar que são criminosos Você sabe? Eu quero dizer... No ponto em essa operação Ok, garoto Nós estamos tentando desenvolver novas armas para o clã Algumas ideias? Deixa eu ver... Haha! Deixa eu usar isso aqui! Caraca gente! Ele passou cola na mão! Hahaha! É galerinha! Conseguei! Um cartão na mão! 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 Deixa eu ver... Caraca gente! Olha só! Vou usar esse aqui! Ok! Aqui ele vem! É! Conseguei! Deixa eu ver... Deixa eu ver... Vamos usar esse aqui! Nossa! O carinha derreteu! Hahaha! Oh man! Eu não lembro disso! Pode pensar que ninguém sabe disso ou estaríamos em muita problemas! Xiii galera! Caraca! Eu perdi o tempo! Fechou de novo! Oh man! Eu não lembro disso! Pode pensar que ninguém sabe disso ou estaríamos em muita problemas! Vou escolher esse aqui! Voadora! Caraca! Oh man! Eu não lembro disso! Pode pensar que ninguém sabe disso ou estaríamos em muita problemas! Vou escolher esse aqui! Da aranha! Oh! Olá Mr. Spider! Hahaha! Você está gostando do vídeo? Então dá uma voadora no like! Mas tome cuidado para não quebrar o pé nem um aparelho! Hahaha! Cuidado aí galerinha! Hahaha! E se você ainda não é inscrito inscreva-se para continuar acompanhando as séries! Se inscreve aí galerinha! Opa! Hahaha! Falhei! Hahaha! Caraca galerinha! Como é que eu vou passar aqui? Hahaha! Nossa! Hahaha! Falhei de novo galerinha! E esse aqui agora? Opa! Hahaha! Opa! Ok! Reroute the power to a random room! That's fine! Ah! Consegui! Alright Henry! You're almost there! I'm right outside! So just open the bay doors! And I'll uh... Get you on the chopper! Hey! What are you doing? Yeah uh... We got a situation then! Cargo bay! Vai ser a granada! Vai ser a granada! Caraca minha gente! Hahaha! Falhei! E agora vai ser a banana! Caraca! E agora vou usar essa arma aqui! Psst! Hey! Tem um botão na sua peça! Você deve pressa! Aaaah! O que está indo? É! Consegui! Caraca minha gente! Caraca minha gente! Hmm... This could be a problem! Nossa galerinha! Não foi um final tão legal assim hein! Haha! Podemos tentar outros finais galerinha! Deixa eu tentar outro aqui! Vamos tentar entrar no avião de outra forma galerinha! Hey! Estou... Estou olhando os números aqui! O que você acha? Ah! Sim! Deixa eu olhar! Caraca gente! Olha só como ele entrou! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Carinha ninja hein! Vou escolher isso aqui! Caraca! Haha! Falhei! E agora vai ser... Deixa eu ver... Com isso aqui! Caraca minha gente! Haha! Errei! E agora só falta essa cadeira! Caraca! 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 Everyone listen up! We've got security alert! Keep looking for a guy that big plastic ball! No, no! I'm serious! Esse aqui! Caraca! Ele foi bem rápido! Nossa! Se deu mal! Deixa eu ver... Esse aqui! É! Galerinha! Conseguei! Hahahaha! Caraca gente! Vamos pegar esse carinha! Corre! Xê! Ha! Demorei! Nossa gente! Demorei! Hurry up now! Activate the doors! Esse aqui! Caraca! Hahaha! Lá vai galerinha! Mais uma vez! Olha o soco! Xiii! Hahaha! Agora vai galerinha! Agora vai galerinha! Agora eu consigo! Agora eu consigo! Será? Nosso gente! Ele comeu o que? Hahahaha! É! Conseguiu! Também era a última tentativa! Deixa eu ver... Vou usar essa arma aqui! Caraca gente! Consegue! Nossa, galerinha, agora é luta Pô, de espada Ah, é uma luta de jogo Esse aqui Caraca, minha gente Acertei de primeira Que legal, hein Uhul É Venci Xiii Esse aqui Caraca, minha gente Esse aqui, agora vai Caraca, minha gente E agora eu vou com esse aviãozinho de dinheiro Ha, ha, ha Help, help Caraca, minha gente Ele pegou o carinha Ha, 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 ha Ha, listen, listen Você derrotou meu direito E você derrotou Eu derrotou o aviãozinho Deixa eu ver Isso aqui Isso aqui Nossa, ha, ha, ha Falhei Deixa eu ver Deixa eu ver o que eu vou escolher Esses bonequinhos aqui Olha só, galerinha Joguei os bonequinhos Pra enganar os carinhas Ha, ha, ha Do you think they're alright Could be a big fall I'm sure Henry had a plan What is it? Olha só, avião indo embora Ha, ha Henry É, enganei Ha, ha É, zerei Ha, ha Nossa, galerinha Que legal Você pode ir aí em casa Ficar jogando E vendo outros zeramentos É muito legal, gente Dependendo de suas escolhas no jogo Você vai zerar de uma forma diferente Isso é muito legal Vou tentar entrar no avião por outro lugar Deixa eu ver Por aqui agora Nossa, o que é isso? Caraca, gente Ele derrubou o avião Ha, ha, ha Essa bomba não vai pra chá não, hein Caraca, gente Xiii Ha, ha, ha Deixa eu ver Vou tentar isso aqui, galerinha Xiii Falhou de novo E agora só falta o relógio Nossa, ele vai ficar esperando alguém abrir Ha, garoto Deixa eu ver Vou usar o computador, galerinha Caraca, ele ficou jogando Ha, ha, ha Deixa eu ver por onde é que eu vou agora Vou por aqui Pelo sistema de ventilação Caraca, olha só Esse aqui Nossa, galerinha Deixa eu ver com isso aqui O que foi isso? Nossa, ele foi parar no meio do nada Ha, ha, ha Falhei a missão Deixa eu ver agora Ih, agora eu vou escolher o lápis Caraca, ha, ha Só me resta isso aqui My apologies, everyone Had to deploy some invasive maneuvers A floca of ducks flew by Nossa, que legal, gente Vou escolher essa mão aqui Caraca, ha, ha, ha Caraca, ha, ha Deixa eu ver, galerinha Vou escolher esse aqui Nossa, ha, ha, ha Nossa, ha, ha, ha Falei Ha, ha, ha Deixa eu ver Esse aqui, galerinha Caraca, minha gente Levou um super choque Ha, ha, ha Só me resta esse aqui Caraca, gente O escaneamento Que legal, gente Olha aí Um diamante Deixa eu ver Isso aqui Caraca, o diamante caiu Deixa eu ver agora Isso aqui Caraca Nossa, gente Eu tô errando muito Mas é muito legal Agora esse aqui vai, hein Caraca, minha gente Que legal Nossa, ele foi detectado Ei, eu Stop Right There What's going on? Looks like He set off Some sort of Alarm In the Vault What? He's going rogue? Alright, move to plan B Cone Reinforcments You're moving Yeah, this is Jeffrey I got him right here So you guys Don't need Nossa, tá muito legal, gente Ha, ha Qual é que eu vou escolher aqui? Aquele casco ali Xê Falhei Ha, ha Deixa eu ver Isso aqui, galerinha Nossa, minha gente Olha só a armadura Caraca, super da hora, hein Ha, ha Gostei Nossa, o cara virou um super herói Ha, ha Caraca, esse final tá irado Ah, tenho que escolher um CD Deixa eu ver Esse aqui Nossa, acertei de primeira Ha, falhei Deixa eu ver o outro Esse aqui de cima Caraca, galerinha Ha, ha Falhei de novo Deixa eu ver Esse aqui agora There, there he is He's got the ruby Now forget about it We've got to retreat Or else the Topic Clan Will be history Or is Ken? Let him go What? We got what we came for He's not worth the trouble Nossa, galerinha Foi muito legal Esse final Gostei muito Desse zeramento Ha Que legal, hein Olha só E agora vou tentar entrar no avião de outra forma Vou aqui nessa mãozinha Olha só Que legal, galerinha Deixa eu ver Vou escolher esse aqui Olha só Olha só Que legal Xiii Já falhei E agora só me resta esse aqui Olha só, galerinha Nossa, gente Já zerei É, legal Ha, ha, ha Xiii Soltei um ursinho Caraca Me dei mal Ha, ha, ha Minha nossa E eu pensei que tinha zerado Ha, ha, ha Bem, galerinha Mostrei a vocês os quatro finais Super divertidos Tentem aí em casa, ok? Acessem o site que eu criei pra vocês Meus amigos E se divirtam com esse joguinho super legal Eu vou continuar fazendo mais vídeos Com outras histórias E vou colocar lá no nosso site Pra vocês se divertirem também Ok? E agora chegamos ao final de mais um vídeo Quem gostou Comenta, dá like E se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo